Fala pessoal, tudo bem? Bruno Brancalhão, diretamente de Nova York, gravando esse vídeo especialmente para você, que é o empreendedor dentro do marketing de relacionamento. E o que eu vou te passar hoje, para mim, é muito claro. São os momentos de decisão que o nosso destino supremo vai ser traçado. Há dois anos atrás, eu estava realmente num momento muito desafiador da minha vida. Eu tinha tudo para desistir da minha carreira, da minha profissão de marketing de relacionamento. Porém, foi num momento de decisão que o meu destino foi traçado. E basicamente, vieram uma sequência de decisões de manter o foco, manter o trabalho, manter a consistência dentro da nossa profissão, que me conduziram a construir uma vida épica. Então, talvez esse vídeo seja para te dar aquele encorajamento a mais. Talvez você esteja passando por alguns desafios pessoais, que isso esteja te tirando um pouco do seu negócio, do seu foco. Talvez você esteja passando por alguns desafios no seu negócio. E eu entendo perfeitamente, porque há dois anos atrás, novamente eu falo, eu estava num desafio gigantesco, tanto pessoal quanto também profissional. Porém, eu persisti. Eu mantive a minha decisão. E a minha decisão é que eu iria construir uma vida épica com essa ferramenta poderosa, que é o marketing de relacionamento. Eu encorajo você a colocar no papel quais seriam os motivos para você persistir. quais são os lugares que você quer conhecer, quais são as pessoas que você gostaria de estar próximo, quais são os seus sonhos. Coloque isso de um lado e coloque quais são os desafios que você está vivendo. Baseado nisso, você vai ter uma visão clara. Se os seus desafios são maiores que os seus sonhos, se eles forem, tome a sua decisão de manter-se focado no seu desafio. Porém, se o seu sonho for maior do que os seus desafios, vá em busca, vá em direção aos seus sonhos, que eu tenho certeza que você vai construir uma vida épica. Nos últimos dois anos, eu construí o meu negócio e pude viajar para dezenas de lugares, várias vezes fora do país, porque eu tomei a minha decisão de focar nos meus sonhos, não nos meus desafios. Se você gostou desse vídeo, marque os seus amigos, compartilhe com eles, que pode fazer muito sentido a todos eles. Forte abraço. Bruno Brancalhão. Bruno Brancalhão.